Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Amém, irmãos? Deus continue nos abençoando. Maravilhoso ouvir uma música com uma mensagem tão poderosa como nós acabamos de ouvir. Peço aos irmãos que abram, por favor, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós daremos sequência à série de exposições que estamos fazendo nessa epístola. E hoje estaremos lendo versos 18 até o verso 25. Se você tem a Bíblia na versão revista e atualizada, poderá acompanhar melhor a leitura que farei. Primeiro é Pedro, capítulo 2, versos 18 ao verso 25, que dizem assim. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há a si, pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir-lhes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidou com um traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando-lhe mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fogeis sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos falar com Deus mais uma vez? Oremos. Querido Deus, que bom estarmos na Tua casa, nesse dia reservado para este fim. Quando, congregados com o Teu povo, podemos entoar cânticos de louvor ao Teu santo nome. E também, Senhor, desejamos ouvir a Tua voz. Por isso, Te pedimos que, pelo Teu Espírito, o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos dê a compreensão da palavra do Senhor, a fim de sermos por ela santificados e dirigidos no meio das trevas que nos rodeiam, para que o Teu nome seja glorificado no nosso procedimento. E também, Senhor, que sejamos guiados para esta viva esperança que nos aguarda no dia de Cristo. Oramos por isto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos sob esferas de autoridade. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos debaixo da autoridade de alguém. Na família, nós estamos debaixo da autoridade dos nossos pais, mães, tutores, avós. Também, na sociedade, estamos debaixo da autoridade das leis, de governadores, de deputados, de juízes, de policiais. Na escola ou na faculdade, estamos debaixo da autoridade de diretores, reitores, coordenadores, supervisores, professores. Na igreja, estamos debaixo da autoridade dos nossos concílios. Na igreja local, o conselho, que nós chamamos também de concílio. Acima da nossa igreja, nós temos o presbitério, o sínodo, o supremo concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E na igreja local, formando o conselho, nós temos os pastores e presbíteros. Sobre os quais Deus fez repousar a sua autoridade para exercer em governo. Na igreja, estamos também debaixo de autoridade. Mas também estamos debaixo de autoridade no ambiente do nosso trabalho, no exercício das nossas profissões. Temos patrões, temos gerentes, temos supervisores. Desde o princípio, nós fomos criados e posicionados por Deus para estarmos debaixo da sua autoridade. E na família, Deus estabeleceu uma ordem funcional que deveria ser observada. O homem, ele foi criado para ser auxiliado pela mulher. E a mulher fora criada para auxiliar o homem. Contudo, no seu primeiro pecado, pecado de Adão, também o pecado de Eva, nós identificamos, em certo aspecto, que a natureza desse pecado foi a busca pela independência, a busca pela autonomia, a tentativa do homem governar a sua própria vida, negando qualquer instituição de autoridade sobre si. E como resultado, imediatamente o homem passou a sofrer os danos deste pecado diante de Deus, sendo separado, apartado da sua comunhão. E no ambiente da família, o homem passou a sofrer com os conflitos familiares, os conflitos conjugais, que muitas vezes os levam até ao divórcio. E vemos no âmbito da família, por causa dessa busca pecaminosa pela autonomia, filhos se levantando contra a autoridade dos seus próprios pais. E temos, assim, as evidências deste pecado, ainda da raça humana, de tentar buscar a autonomia, negando a autoridade sobre a sua própria vida. Por essa razão, a nossa santificação requer que observemos, submetamos e respeitemos voluntariamente as autoridades que Deus instituiu sobre nós para o nosso próprio bem. Não é sem razão que Pedro, nessa epístola, ele aborda, talvez, as três principais estruturas de governo na sociedade. Veja o que ele diz no capítulo 2, verso 13. Ele diz, ao aplicar a doutrina da salvação, ele diz no verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Primeiro, a primeira esfera de autoridade que Pedro aborda aqui é o magistrado civil. E ele, no verso 15, diz a razão por que os crentes devem se sujeitar ao magistrado civil, às autoridades civis. Diz no verso 15, porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. A segunda esfera de autoridade, de governo, que Pedro aborda nessa epístola, está no texto que nós lemos, no verso 18, onde ele diz claramente, servos, sede e submissos com todo o temor, ou seja, com respeito ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ou seja, não importa a natureza do patrão, do empregador. O dever do cristão é de ser submisso com todo o respeito. E Pedro diz também o motivo, verso 19, porque isto é grato. Ele diz isso no início do verso 19. E ele continua dizendo ainda, por motivo de consciência para com Deus. Os crentes devidamente doutrinados, instruídos pela palavra de Deus, eles não se opõem à autoridade instituída por Deus no ambiente das suas profissões. Eles se submetem com todo o respeito. A outra esfera de governo que Pedro aborda na sua epístola, está relacionada com o ambiente da família. Capítulo 3, verso 1. Ele diz, mulheres, sede e vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E ele diz também qual é o motivo, verso 4. Por isso, ele diz o seguinte, e é de grande valor diante de Deus. É virtuoso diante de Deus, quando a ordem funcional que ele mesmo estabeleceu no ambiente da família, é observado e também atendido. Os crentes para os quais Pedro está se dirigindo através dessa epístola, conforme lemos aqui no verso 11 e também no capítulo 1, verso 1, eram forasteiros e também peregrinos. Eles estavam em terras estrangeiras, não tinham residência fixa, não tinham nenhuma proteção para os seus direitos fundamentais. E não bastando este contexto, eles estavam sofrendo muitos problemas. E nós temos na epístola alguns indicativos dos problemas, das dificuldades, dos sofrimentos que esses crentes estavam atravessando. Nós lemos no verso 12. Confira, por favor, o que diz na sua Bíblia. Verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Um dos problemas, os sofrimentos pelos quais os crentes estavam atravessando, tinha relação com a calúnia. Eles estavam sendo tratados como se fossem malfeitores. E todos nós sabemos, pela condição mínima de dignidade que reconhecemos em nós, que quando injuriados, isso mexe profundamente com o nosso senso de valor. E este era um dos problemas, um dos sofrimentos pelos quais os crentes estavam atravessando. Mas não apenas isto. Nós lemos aqui na nossa passagem, no verso 19, que os crentes estavam também sofrendo com injustiças no ambiente do seu trabalho. Pedro diz, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Agora, olha o que diz o texto no capítulo 3, versos 13 e verso 14. Capítulo 3, versos 13 e verso 14. Eles estavam sofrendo injustiças. Fazendo o que é bom, fazendo o que é reto, eles estavam ainda, sim, sendo tratados de uma maneira injusta, como se fossem, de fato, malfeitores. Eles estavam sendo caluniados, injustiçados e ainda estavam sofrendo com perseguição religiosa. É o que nós lemos como indício, capítulo 4, verso 16. Passa a virar a página da sua Bíblia, leia comigo o que diz o verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com este nome. Ou seja, nós temos na epístola indicativos de como esses crentes, em terras estrangeiras, sem residência fixa, sem proteção dos seus direitos fundamentais, estavam sofrendo. Calúnias, injustiças e perseguição religiosa. Em um cenário como este, o nosso anseio natural, a reação natural que nós temos, é de nos vingar contra os caluniadores. É de oferecer rebeldia contra qualquer instituição que reivindique autoridade sobre nós. Jamais, em momentos como estes, é natural de todos nós, da minha parte, e eu acredito que também da sua parte, quando caluniados, injustiçados e perseguidos, oferecer como resposta uma submissão voluntária, carregada de profundo respeito por aqueles que fazem tanto mal conosco. É natural que nós estejamos agindo dessa maneira. Entretanto, olha o que Pedro diz no capítulo 2, verso 11. Ele diz, amados, exorto-vos. E a partir daqui, o apóstolo Pedro vai exortar os crentes a que não paguem o mal com o mal. Nem se deixem vencer do mal, mas que vençam o mal com o bem. Como também se no apóstolo Paulo, em Romanos 12, versos 16 até o verso 21. É neste contexto, e é com este propósito, que nós lemos a passagem dos versos 18 ao verso 25, que eu estou dividindo em três partes para facilitar a nossa compreensão da seguinte maneira. Primeiro, a exortação de Pedro, verso 18. Que os colaboradores, os funcionários, os empregados, devem obedecer os seus empregadores. Depois, nós temos como principal razão para essa submissão, nos versos 19 e verso 20, nos quais Pedro vai enfatizar que isto é agradável diante de Deus. É horrível para nós. Nós sofremos com isto. Isto nos incomoda, isto nos tira a paz. Mas é agradável a Deus. Por fim, Pedro apela. Porque esta razão de ser agradável a Deus pode não ser tão suficiente para que nós atendamos a exortação que ele apresenta aqui. Mas Pedro ainda apela nos versos 21 e 25, apontando para o exemplo inspirador de Jesus. Vamos ver cada uma destas partes aqui. Primeiramente, a exortação que ele faz no verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A palavra servos que Pedro usa aqui se refere aos escravos naquela época antiga. E, obviamente, para trazer esta mensagem para o nosso contexto, precisamos considerar que, reservando as diferenças de tempo e de contexto, em certos aspectos, os escravos aqui, citados pela Escritura, são equivalentes aos funcionários que nós temos hoje empregados nas mais diversas áreas da sociedade civil. Reservando aqui tempo, contexto, em certos aspectos, os escravos, eles equivalem à realidade dos empregados em nossos dias. No Império Romano e também na cultura grega, nós encontramos na literatura pelo menos dois tipos de escravos. Havia aquele escravo que não tinha qualquer instrução. Eles eram ignorantes. Estes, geralmente, eram destinados aos campos, para o serviço braçal, serviço pesado. Então, eles eram destinados para este tipo de atividade. Mas havia também escravos instruídos. E, geralmente, os escravos instruídos, eles eram destinados para os ambientes da nobreza, as casas, trabalhar dentro das casas. Paulo diz, por exemplo, na Epístola aos Gálatas, sobre os aios. Quem eram os aios? Os aios eram escravos dedicados à condução, à direção, à educação moral dos filhos da nobreza. Paulo equipara o aio com o propósito da lei, que foi de nos conduzir a Cristo, porque o aio era um educador dos filhos. Eram contratados para educarem os filhos até a maior idade, quando, a partir de então, os aios eram dispensados. Então, nós temos, no contexto bíblico, escravos instruídos. Nós temos também, no contexto bíblico, desde o Antigo Testamento, escravos instruídos, que eram destinados a administrarem as propriedades de seus senhores. Então, quando nós falamos de escravos e pensamos em escravos na Bíblia, nós não estamos pensando em escravos como nós pensamos, por exemplo, na nossa época, que, inclusive, pela Constituição Federal e pelo Código Penal Brasileiro, a escravidão é proibida. Artigo 146, artigo 149, a escravidão no Código Penal Brasileiro é proibida no nosso país. Mas nós estamos falando de uma realidade de escravidão de antigamente, que não era reservada, não era restrita apenas a aspectos raciais. Muitas pessoas, por causa da miséria, elas se ofereciam ao trabalho escravo, porque elas teriam abrigo e teriam alimentação. E, obviamente, os escravos tinham deveres para com seus senhores, e os senhores tinham deveres para com os seus servos. Nós lemos em Gênesis, por exemplo, capítulo 17, que Deus instrui Abraão que os escravos, os servos, que estavam dentro das suas casas trabalhando, eles tinham que ser circuncidados. Uma vez circuncidados, eles eram considerados membros da nação de Israel e herdeiros das promessas de Deus. Havia responsabilidades conferidas aos senhores. Assim como nós lemos também em Colossenses capítulo 4, verso 1, Paulo determinando as responsabilidades dos senhores para com os escravos. E, neste sentido, Pedro usa a palavra escravo para se referir a estes que eram instruídos e que estavam dedicados a tarefas de instrução, de responsabilidade diante dos seus senhores em áreas mais profissionais e mais determinantes do ponto de vista econômico. Agora, vamos imaginar uma situação na qual eu e você estejamos presentes, onde estamos empregados e altamente nos dedicamos às nossas funções. Mas, sofremos com calúnias, sofremos com maus tratos, com sobrecarga de trabalho injustamente e somos mal remunerados. Essa, talvez, é uma descrição extremamente comum para a população brasileira, que levanta cedo e deita tarde e, no final do mês, não tem o rendimento suficiente para se manter e manter a sua família. E, não bastando isso, ainda sofrem com os maus cuidados de empregadores insensíveis, que não estão atentos à realidade humana e à necessidade daqueles que prestam serviços no seu trabalho. Muitos patrões, empregadores, são avarentos, são mesquinhos, são arrogantes, demasiadamente exigentes e não se importam se estão te ofendendo ou se estão causando algum tipo de prejuízo para você. E você não pode fazer nada para mudar isso. Por um lado, porque você sabe o quanto depende daquele trabalho para se manter, ainda que com pouco, e manter a sua família. Por outro lado, por qualquer sinal de insatisfação, o empregado que vive nas empresas muitas vezes sob um clima de chantagem, se ele oferecer qualquer sinal de insatisfação, eles são demitidos. Afinal de contas, na mesa dos empregadores existem muitos currículos. Você sabe disso. Você se sente vulnerável. E para não perder o seu trabalho e não perder a oportunidade de se manter e manter a sua família, você se sente obrigado a ter que suportar situações demasiadamente pesadas. para as suas emoções, para o seu físico e para a logística da sua vida durante a semana. Esta é uma realidade dura, crua, fria, que a maioria dos brasileiros atravessa. Atravessa. Este é um ambiente que Pedro abordou aqui na sua epístola. E também ele recomenda, ele exorta cristãos que estão nesses ambientes para que se sujeitem aos seus senhores, aos seus empregadores, com todo o respeito, ou seja, que ele seja, mesmo que ele seja, não seja bom, ou que ele seja justo, não importa, todos os cristãos devem, por dever de consciência diante de Deus, responderem às injustiças no ambiente do seu trabalho com um procedimento exemplar, de modo que a injustiça seja confrontada com o procedimento de um cristão que realmente está observando o testemunho de Cristo. E a primeira razão que, e a razão que Pedro apresenta aqui, nos versos 19 ao verso 20, que nós lemos dizendo por quê, veja que Pedro se preocupa a partir deste texto a indicar uma razão, e a razão é muito objetiva, e isso é grato, é grato, e por mais que seja contraditório para a nossa mente e a nossa disposição emocional, Pedro disse que é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência parar com Deus, pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados, por isso, os suportais com paciência. Não tem glória nenhuma sofrer perseguição, calúnia, sofrer dificuldades e injustiças no ambiente do trabalho por causa de pecado, por causa de negligência, por causa de desrespeito para com a ordem estabelecida no ambiente do trabalho, não tem glória nenhuma ao cristão sofrer por causa disto, mas Pedro diz, se entretanto, quando praticais o bem, cumprindo com as suas tarefas, sendo justo para com as suas obrigações, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, ele repete, isto é grato a Deus. Essa é a razão que ele está apresentando aqui. E a razão, ela tem uma lógica, o sofrimento suportado por causa da injustiça, por parte de certos empregadores, não dá direito ao empregado a oferecer no ambiente do seu trabalho mau testemunho. Olha o que Pedro diz no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento onde? No meio dos gentios, para que observando, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O erro, a injustiça de certos empregadores, não dá ao cristão no ambiente do seu trabalho, que ele, o direito de proceder mal, de dar mal testemunho. Ele não tem esse direito, em hipótese alguma. Sendo o patrão bom ou injusto, justo ou injusto, não importa. Essa consciência deve guiar o procedimento do cristão porque é virtuoso, é agradável, é grato diante de Deus. O crente não deve sofrer por má conduta, resistindo, por exemplo, a ordem estabelecida e as regras no ambiente do seu trabalho, mas se sofrerem injustiças no cumprimento rigoroso das suas atribuições, deve suportar, diz Pedro, não revidar, porque isto é grato diante de Deus. Eu concordo com o pastor José Marbeça, quando ele diz que se você evita o sofrimento pecando, você não está evitando o sofrimento. E por quê? Que nós não evitamos o sofrimento por caminhos maliciosos, por tramas no ambiente do trabalho, por fraudes, por corrupções, por negligências funcionais, porque você não se livra dos maus tratos dos seus empregadores e ainda se expõe à ira de Deus, pois ele não se agrada quando os seus filhos procedem mal, dão mal testemunho no ambiente do seu trabalho. Para terminar, Pedro faz um apelo. Se porventura essa razão de ser grato a Deus não é suficiente, ele nos leva agora a um nível mais profundo de compreensão do porquê o crente deve resistir à sua natureza quando injustiçados no ambiente do seu trabalho e oferecer aos seus empregadores uma conduta respeitosa e cordial para com o seu empregador justo ou não. Ele apresenta o exemplo de Jesus. Somos chamados, veja o que ele diz no verso 21, porquanto para isto mesmo fossem chamados. Isto mesmo o quê? Ter que suportar injustiças quando nós fazemos o que é certo. É para isto que nós fomos chamados. É para isto que nós fomos chamados. E ele continua, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo para seguides os seus passos. O primeiro ponto de Pedro aqui é a apresentação de Jesus como exemplo de um sofrimento quando ele estava agindo de maneira justa. Quando ele estava sendo estava agindo procedendo nas suas relações de uma maneira santa e ainda assim ele sofreu injustamente. O exemplo de Jesus. Jesus recordando a história ele sofreu sobre o poder de Pôncio Pilatos assim como nós lemos no Credo Apostólico. Jesus sofreu sobre o poder dos romanos. Ele foi crucificado segundo um sistema penal romano. Mas Jesus não sofreu apenas sobre o poder de Roma. Jesus também sofreu sobre o poder do Sinédrio. Jesus foi preso num horário que ele não poderia ser preso. Ele foi apresentado diante do sacerdote Caifás. O Sinédrio era o fórum jurídico dos judeus. Ali bateram na sua cara cuspiram na sua cara o insultaram e depois ele foi entregue para ser morto em terceiro lugar pelo poder de multidões ignorantes. injustamente tendo feito o que é justo. O próprio Pilatos contestou o apelo dos judeus que estavam pedindo a sua crucificação porque ele não viu razão para ordenar a crucificação de Jesus e ainda assim as multidões gritavam ainda mais forte para que crucificassem Jesus. Ele sofreu ele padeceu sobre o poder do Império Romano ele padeceu sobre o poder do Sinédrio do fórum jurídico dos judeus sistema religioso jurídico dos judeus e ele padeceu sobre o poder de multidões ignorantes. E ainda assim o que nós lemos no verso 22 segundo o testemunho do exemplo que Jesus deu nesse contexto foi o que? O qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou fraude malícia dolo e Pedro mostra para nós como Jesus se comportou com a sua boca no verso 23 sob forte pressão sob intensa pressão como Jesus agiu verso 23 nós temos o seguinte testemunho quando insultado ele não revidou com insulto com ultraje também quando sofria quando padecia ele não fazia ameaças assim como os cristãos estavam sofrendo ameaças por parte dos seus perseguidores como nós vimos aqui foi assim que Jesus agiu no seu sofrimento os últimos versos Pedro nos mostra agora Jesus como nosso substituto no sofrimento primeiro Jesus como nosso exemplo no sofrimento versos versos 21 e 23 agora Jesus como substituto no nosso sofrimento versos 24 ao verso 25 o verso 24 diz carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados olha que detalhe interessante que Pedro destaca aqui o que que Pedro está indicando que Jesus não sofreu por causa própria Jesus Jesus não estava sendo condenado e submetido àqueles sofrimentos por ter procedido mal Pedro está mostrando como Jesus assumiu o nosso lugar foi por causa dos nossos pecados foi por causa dos meus pecados da minha culpa que ele tomou sobre si naquele madeiro ele não sofreu por causa própria porque ele não cometeu pecado algum mas ele estava ali como substituto espiando pelos nossos pecados espiando pelos nossos pecados e este sofrimento que ele se sujeitou como um cordeiro mudo diante dos seus matadouros diante do matadouro esse sofrimento resultou na nossa justificação é a parte B do verso 24 que diz olha só para que houve um propósito de Jesus ter no madeiro carregado sobre o seu corpo os nossos pecados para que mortos para o pecado vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados quando Jesus assume o nosso lugar quando ele sofre no nosso lugar ele está nos oferecendo o que? a morte para o pecado nós perdemos o prazer no pecado nós perdemos o interesse de continuar enganando a nossa igreja a nossa família os nossos amigos os nossos empregadores com comportamentos inadequados para um cristão nós morremos para isto e agora vivemos na condição garantida na cruz para a justiça de Deus é por isso que nós não nos sentimos mais obrigados a viver como um ímpio nós estamos livres para vivermos como aqueles por quem Jesus no madeiro carregou sobre os seus ombros carregou sobre o seu corpo os nossos pecados a nossa culpa e a evidência que Pedro ainda traz como resultado dessa justificação está no verso 25 porque estáveis desgarrados como ovelhas porém agora porém o que que diz vos convertestes a obra de Cristo na cruz foi eficaz para transformar o nosso caráter transformar a nossa natureza as nossas perspectivas a nossa direção a nossa disposição onde quer que estejamos houve uma conversão da nossa história eu quero terminar meus irmãos trazendo duas reflexões para nós primeiramente algo que toca a nossa realidade no dia a dia Pedro não está estimulando aqui com essa passagem um estilo de vida que consente ou aprova injustiças de modo algum ao ler essa passagem Pedro não está dizendo olha vocês que são crentes sejam passivos diante das injustiças cooperem aprovem mesmo quando calados consentindo com o mal que está sendo feito Pedro não está dizendo isto o que Pedro está ensinando aqui os seus destinatários não é o que eles podem fazer para se livrarem dos sofrimentos no ambiente do seu trabalho porque o sofrimento é uma realidade e nós não podemos gerar falsas expectativas na vida da igreja meus irmãos nós vivemos numa sociedade caída e injustiças infelizmente são experiências que nós temos que enfrentar nas nossas relações e se você ainda não enfrentou prepare-se não sou profeta de desgraça mas prepare-se você vai sofrer injustiças e Pedro está aqui com essa palavra não dizendo para a igreja como ela deve se comportar para se livrar porque ela não vai se livrar ela vai ter que enfrentar o que Pedro está ensinando é sobre como lidar com as injustiças no ambiente profissional o erro do outro não justifica o nosso erro e quando injustiçados no ambiente das nossas profissões não devemos responder o mal com o mal mas com o bem esta é a orientação que nós obtemos da palavra de Deus a injustiça ela só pode ser envergonhada e restringida com justiça e não com mais injustiças Pedro ensina que é agradável diante de Deus quando um cristão suporta o sofrimento injusto com a esperança na justiça de Deus é como se os crentes sob a injustiça no ambiente do seu trabalho por fazer aquilo que é certo aquilo que é justo aquilo que é correto é como se Pedro estivesse dando oportunidade aos crentes por essa instrução de dizerem a minha esperança a minha futura glória em Cristo é tão segura boa e cheia de alegria que posso suportar essa injustiça momentânea com esperança isto é o que mais engrandece Deus na vida de um cristão ele suporta ele suporta ele suporta fazendo bem as injustiças sofridas porque ele está de olho lá na frente e não na experiência momentânea um dos princípios é que o sofrimento efêmero momentâneo não supera a glória adoradora não supera e é Paulo quem diz em 2 Coríntios capítulo 4 versos 17 a 18 seguinte porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas nossa esperança não está no conforto passageiro mas na glória eterna nossa esperança não está na ausência de dor presente mas na paz com Deus para sempre é por isso que hoje podemos sofrer injustiças e retribuirmos o ódio com amor a calúnia com a honra o insulto com a mansidão é por isso que podemos encarar o sofrimento e ainda assim cantar louvores e agradecer a Deus como testemunhamos recentemente um irmão nosso e uma irmã um casal que passou por uma dor quase que insuportável ao ter que se despedir do seu filho eu estava na casa deles pouco tempo depois do ocorrido e eu saí da casa deles com as pernas bambas porque o sofrimento que eu testemunhei ali foi um sofrimento demasiadamente grande e mesmo assim meus irmãos eles tiveram forças para reafirmarem a sua esperança em Cristo Jesus só Deus pode dar força a cada um de nós quando nós olhamos para a glória que nos está reservada na eternidade é por isso que mesmo não aprovando a injustiça podemos suportá-la por parte de empregadores insensíveis e por fim vamos pensar aqui a respeito de Jesus mais uma vez na cruz o que parecia que Jesus estava perdendo tudo parecia que o mestre estava refutando o seu ensino parecia que o pastor estava deixando as suas ovelhas indefesas vulneráveis entregues aos seus inimigos parecia que Jesus como um criminoso estava sendo abandonado por Deus esmagado pelo sistema político e penal impiedoso da tirania da tirania romana e também da hipocrisia judaica mas o que nós vemos neste texto e testemunhamos aqui nas palavras de Pedro que na verdade o que estava acontecendo na cruz era que pendurado naquele madeiro ele estava carregando o nosso pecado em seu corpo para que pudéssemos morrer para o pecado e vivermos para a justiça de Deus por suas feridas estávamos sendo curados dos efeitos mais fundamentais da maldade em nossa natureza ele estava nos curando dessa maldade de ao sermos provocados de revidarmos também com provocações injustas o pastor crucificado naquele madeiro estava ali reunindo seu rebanho desgarrado e perdido uma obra maravilhosa estava acontecendo na cruz no mundo há sofrimentos trevas e dores mas na cruz de Cristo há esperança a glória a luz e a paz eternas se entendermos o que Jesus fez na cruz entenderemos algo importante sobre a maneira como devemos lidar com as injustiças deste mundo com os sofrimentos deste mundo entenderemos o que acontece com os poderes e principados das trevas quando a igreja aceita o que parece ser a morte por uma esperança eterna e duradoura da mesma forma que o sofrimento de Jesus sob a injustiça estava limitado a glória que lhe estava reservada assim o sofrimento dos empregados sob a injustiça resultará no emundecimento dos ignorantes e na glória de Deus no dia em que Jesus voltar segundo a promessa que lemos aqui e eu quero terminar com as palavras de Pedro no capítulo 3 versos 8 ao verso 9 e eu convido para que você confira o que diz a passagem capítulo 3 versos 8 e verso 9 sede todos de igual ânimo compadecidos fraternalmente amigos misericordiosos humildes não pagando mal por mal ou injúria por injúria antes pelo contrário bem dizendo pois para isto mesmo foste chamados a fim de receber diz benção por herança oremos a fim de receber